Jameis pegou a bola de Léo e recusa-se a devolver. Tudo bem, uma criança de dois anos está entrando no que os psicólogos chamam de estágio de formação do ego, quando criam sua auto-percepção. Assim que tiver satisfeito essa necessidade, a criança entenderá que está cercada de outras pessoas que também devem ser reconhecidas. Se o pai insistir para que o filho compartilhe e não apoiar seu egocentrismo, a criança poderá procurar esse sentimento pelo resto da vida. Essa fase se caracteriza pelo uso da palavra eu. Para uma criança, tudo o que está em torno é dela. Com o apoio adequado dos pais, ela pode ser curta e descomplicada.